O que você está fazendo aqui de novo? Por que você não vai embora? Olha só, quem diria eu tomando água, né? Agora que tal você ir na porra desse comentário e comentar Nossa, o Aloxia está tomando água Quem é você? O que você fez com o Aloxia de verdade? Anda, vai lá, eu sei que você está louco para ser muito criativo nos meus comentários Eu não sei por que eu estou falando isso, eu não sabia como começar esse vídeo aqui Enfim, se você estiver ouvindo um barulho tipo É porque a porra do meu vizinho resolveu construir uma casa Do nada, do nada E vocês estão ouvindo porque eu não tenho como evitar isso Fazer o que? Eu não tenho estúdio, eu não sou a porra do youtuber milionário Eu faço minhas coisas no meu quarto, entendeu? Igual um simples órfão Mas enfim, esses dias eu fui na comunidade do canal e comentei lá sobre o que eu faço piada Para ouvir a opinião de vocês, o conselho de vocês, ideias de vocês Não tem nada a ver com eu estar sem criatividade nenhuma Daí depois de 27 comentários falando fala sobre seu pai 22 falando sobre fala sobre seu câncer E 12 falando sobre fala sobre a sua fimose Eu achei um comentário falando sobre fala sobre a matéria que a Record fez sobre o Death Note E eu não fazia a mínima ideia do que eles estavam falando E daí, obviamente, quando eu não sei de alguma coisa, eu falo foda-se Só que agora, às 3 da manhã, eu não conseguia dormir, né? Porque eu não consigo ajeitar a porra do meu horário Daí eu tava acordado e de madrugada não tinha nada pra fazer Eu falei, tá, vamos ver aqui O negócio era aquele sobre o Death Note E daí eu vi um monte de gente falando sobre, né? De novo, né? Tô atrasado, como sempre Daí eu vi a matéria da Record E eu tô aqui pra falar que a Record tá certa E tô aqui pra defender a Record, tá bom? Primeiro eu fiquei putinho, né? Porque sim, eu gosto de Death Note Eu gosto de anime Tá aí, ó Descobriram o meu segredo Eu gosto de anime Depois eu achei muito engraçado tudo o que eles falaram E eu queria compartilhar isso com vocês aqui A minha raiva e as coisas que eu achei engraçado Porque sim, achei engraçado Por mais que eu esteja aqui Concordando com a Record Por favor, não me processa Eu tenho dois gatos, três cachorros e uma mãe pra criar Então venha comigo agora sentir essa raiva e essa graça Ok? Vem, vamos Vamos comigo Eu não sei por que eu faço isso Eu gravo meus vídeos sentado Não faz sentido Eu falo vamos, mas eu fico aqui sentado Fico parecendo um cadeirante Tá aqui a matéria, ó Especialistas alertam para os perigos da exposição de crianças a fodas Toda vez que eu vou ver um vídeo aqui Sempre aparece anúncio Por que, YouTube? Você quer esfregar na minha cara? Eu sou um fude Agora um alerta importante pra você que é pai de criança ou de adolescente Sim, tá completamente distorcido a imagem e o áudio pra vocês Porque se eu não fizer isso A Record vai pisar na minha cara A Record vai sentar e rebolar no meu rosto E falar pau no seu E eu vou ter que voltar a fazer videozinho pro TikTok pra sobreviver Agora um alerta importante pra você que é pai de criança ou de adolescente Já começa errado, né? Pra você que é pai de criança ou de adolescente Já temos o primeiro erro da Record aqui, né? Porque a gente sabe que nenhuma criança ou adolescente tem pai Vamos ser sinceros aqui? Vamos falar dos fatos? Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva Mas que trazem cenas de violência explícita As crianças estão assistindo conteúdos que parecem ser inofensivos Mas que podem causar danos permanentes à sua saúde mental Parece o depoimento de um jovem que acabou de entrar pela primeira vez num site de Hentai Olha só, cenas de violência explícita Nossa, a Record falando isso Que as plenas 6 da tarde posta a porra de uma matéria na TV aberta Dos namorados que deu 18 facadas na namorada Você quer a porra de uma cena mais explícita que isso? O que que tá acontecendo? Por isso a gente pergunta Você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo? Eu sei o que que meu filho anda assistindo Eu usou uma porta aqui, ó Você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo? Quando passam horas trancados no quarto? Ela pergunta que minha mãe se faz O que que meu filho anda fazendo? Será que ele tá usando droga? É Mal ela sabe, né? Que talvez se eu usasse drogas fosse melhor Anime é a pronúncia abreviada de animação No ocidente o termo passou a se referir apenas a... Aqui eles explicam basicamente o que que é Death Note O que que é mangá, o que é anime, né? Porque a gente não pode esquecer que isso daqui foi feito pra adultos, né? No caso, adultos responsáveis E não pra pessoas de 15 a 18 anos que ficam trancadas no quarto fazendo videozinho Achando que são responsáveis Só porque fizeram parte de uma trend no TikTok Infelizmente a nossa cultura vem abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente Como assim a porra da nossa sociedade vem abraçando cada vez mais a morte e a violência? Em 1990 o que fazia sucesso era Rambo Minha mãe é fã do Arnold Schwarzenegger Por causa da porra do Exterminador do Futuro que era um robô que matava todo mundo O Wester Stallone é conhecido por fazer rock balboa Onde na porra da luta do boxe ele socava a cabeça do cara Até o cérebro dele virar uma banheira de Nutella com o Lucas Neto imitando uma foca dentro Obviamente, né? Se fosse pra mim ser coerente aqui Eu falaria que ele não tá falando só de violência e morte E sendo com sombrio isso é e cada vez mais pras crianças, né? Mas infelizmente eu não tô aqui pra ser coerente Eu tô aqui pra... Fala merda O interesse de uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade Eles lucram milhões com angústia, tristeza e ansiedade das pessoas É exatamente por isso que eu tô aqui, pra fazer piada pra essas pessoas Pra elas me darem o dinheiro delas Pra daqui dois anos eu tá no Japão Cheirando cocaína no pau de uma japonesa É isso O sucesso da série a levou às prateleiras das lojas Onde é fácil encontrar à venda o Caderno da Morte Uau! Que bizarro! Como que pode isso? Ter a porra de um caderno com uma capa preta escrito Death Note Que bizarro mesmo, né? Que bizarro, né? Um caderno numa livraria Porque em 2000, quando a gente tinha arminha pra vender Porque todo mundo queria brincar de arminha Não era bizarro, imagina Hoje em dia toda criancinha quer uma Nerf, né? Pede uma Nerf pro pai No caso, pra mãe, né? Como eu já disse Pra fazer guerrinha de Nerf, né? Guerrinha de Arma? Mas isso não é bizarro não, né? É por isso que eu falo, pessoal Chega de fazer guerrinha de arma Vamos fazer o guerrinha de espada Doze anos nunca assistiu a série Mas conheceu uma colega da mesma idade Que tinha um caderno desse tipo Ela só falava assim Ai, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno Tudo Porque ela não gostava dessa pessoa E tipo, queria que essa pessoa se desse mal Tipo assim Não tô aqui pra julgar uma criança, tá bom? Vocês não tão vendo ela Mas tipo assim Olha pra casa dessa filha do mar Tipo assim Não tô aqui pra julgar a família dos outros Até porque eu não tenho, tá? Se eu chegasse em casa Depois da aula Quando eu tinha doze anos E falasse Mãe O Claudinho tem um caderno capa preta Que ele escreve o nome de uma pessoa Quando ele tá bravo com a pessoa Minha mãe Que acabou de chegar do terceiro trabalho Ela ia olhar pra mim e ia falar Filha, vem cá Vamos conversar, tá? Foda-se Bom, agora a gente já sabe Onde é que eu puxei isso, né? É Do lado do meu pai não ia ser Deixa a porra do Claudinho Com o diário dele E vai lavar a porra da louça Senão eu vou escrever o seu nome No diariozinho dele Tô brincando, tá bom? Minha mãe nunca colocaria Meu nome no Death Note Até porque ela não sabe escrever, né? Mas tudo bem Foi assim que uma mãe desavisada Comprou o caderno pra filha De doze anos Depois encontrou dezenas de nomes Escritos nas páginas do Death Note Tá, tipo assim A mina foi lá e escreveu vários nomes Na porra do caderninho capa preto Qual é a diferença dela pegar Um caderno normal Sei lá, um caderno Tilibra Qualquer coisa Pegar a porra de um caderno Da Pan-Americana Escrever os nomes O que que vai mudar, entendeu? Vai ver É só a porra de um jeito Da mina de Ah, vou extravasar aqui Minha raiva é pela pessoa Igual videogame, sei lá Quando você vai jogar GTA V E você começa a Chutar velha Porque a porra de uma velha Veio pedir informação Pra você na rua E não parou de falar Durante 30 minutos Você já tava chorando Falando Por favor, senhora Me deixe pra casa Eu não aguento mais Escutar a história Da sua vida Eu já entendi, ok Que você levava o caderno Numa sacola de arroz A sua vida foi sofrida Por favor, deixa eu voltar Pra casa e assistir Meu Naruto Pelo amor de Deus Essa história foi bem específica Agora Se não tiverem a tempo Que o filho tá assistindo Ele vai assistir E ele vai querer adquirir o livro Isso vai virar uma grande brincadeira Mas Uma grande brincadeira De escrever nome de pessoas E dizer como elas devem morrer Essa é a brincadeira É, essa é a brincadeira De novo Guerrinha de arma Simulando Uma guerra E morte Tipo assim Não tô falando Que isso é um puta Do argumento irrefutável Nunca que eu ia fazer isso Quem sou eu pra falar Tô fazendo vídeo Pra internet Vai ter comida em casa O deputado estadual por São Paulo Altair Moraes Do partido republicano Criou um projeto de lei Pra obrigar os fabricantes A especificarem A classificação etária Desse tipo de produto Olhando ele com o caderninho na mão Assim parece muito que Ele é um Kira De terceira idade Já pensou como que seria A disputa do Kira de meia idade Disputando com L de meia idade Eles iam disputar A inteligência deles No Dominó Este psicoterapeuta Diz que esse tipo de conteúdo Se quer é indicado Para adultos Olha só Agora a gente vai ter opinião Aqui de um psicoterapeuta Que Aparentemente Comprou a porra do diploma Na minha opinião Muito claramente Isso é um lixo tóxico Olha só Não fala assim também Tá bom? Por favor Eu tô aqui né Cês tão vendo Que eu tô aqui Concordando com a Record Em tudo Ok? Mas isso eu não vou aceitar Então existe sim uma diferença Entre passa tempo E mata tempo Passa tempo Aquilo que faz o tempo passar De forma agradável Edificante Mata tempo É o meu canal Mata tempo Exatamente É Como já dizia O grande filósofo Alberto Estênio É melhor matar o tempo Do que se matar É Segue aí pra mais conselho Pessoal Tá bom tá Foda-se isso Vamos ver uns comentários Agora Vamos ver uns comentários Aqui né Porque provavelmente Tem alguém ameaçando eles De morte Amanda Vitória comentou Um alerta importante Gente pelo amor de Deus O único dano a saúde mental Que Death Note causa É o fato do L ter morrido Sem provar Que o Kira era o Light Amanda Você 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 tocou no ponto sensível Tá bom? E sendo sincero Eu Tô do lado do Kira Mas tudo bem Márcio André comentou Vamos mandar essa matéria Pro meu filho E Vou proibir ele De assistir a Record Olha só Aqui temos um pai otaku Nossa Nossa É uma surpresa pra mim Eu nem sabia que As pessoas tinham um pai Piada de pai 2021 A Denise Medeiros comentou Assisto anime com minha filha De 16 anos Gosto de Death Note E sofô do Hulk Olha só Aqui nós temos uma Uma mãe otaku Nossa Quem diria né Tá solteira? Mas então acho que é isso né Acho que eu provei aqui Que a Record Tá certa Com meus super argumentos Irrefutáveis Vídeo totalmente sério E sem ironia Obviamente né Você acha que eu sou o que? Também Um palhaço? Não Nunca Eu torcia pro Kira